e aí galera ligada no canal lá na beach fazendo esse vídeo aqui trazendo informação aqui pra vocês que gostam do street of rage é que o street of rage vai ter uma dlc intitulada de mr x night bar e segundo o site tec mundo é essa dlc vai ter dois personagens além do estel aguirre o max thunder que era um dos personagens selecionados em street of rage 2 também vai fazer parte do e do novo da nova dlc do cito of rage a massa nega galera opa tom o 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 jogo Street of Rage 4 está disponível nas versões para PC, Playstation 4, Xbox Zony e Switch Se preocupa galera, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do trailer da nova DLC do Street of Rage 4 Tá bom? Tchau, tchau, fui Tchau, tchau E aí 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 E aí